Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Receita para Todos os Gostos, um beijo no coração de todos vocês. Hoje eu vou fazer uma receitinha muito especial, é uma carne de panela, na panela de pressão, muito fácil de fazer, muito fácil de aprender a fazer, fica muito gostoso, fica uma delícia e você tem os ingredientes dentro da sua geladeira. Se você quiser fazer, você vai fazer, porque você tem os ingredientes dentro da sua geladeira, então fica muito bom e rapidinho a gente apronta essa carne de panela e fica uma delícia. Gente, então vale muito a pena a gente fazer esta receita. Vamos para o passo a passo? Então, pessoal, nós estamos já com a carne aqui, eu estou com o músculo, tá? Essa carne aqui, ela é muito boa para a gente estar fazendo, essa carne de panela, que é o músculo. Então, nós vamos precisar de tomate, aqui tem três tomates cortadinhos sem sementes, aqui tem duas cebolas, também cortadinha, vamos precisar também do pimentão, cortadinho também é um pimentão, eu coloquei essa pimentinha aqui, mas ela é a gosto, só se quiser colocar pimentinha de cheiro. Então, aqui eu também estou com molho de tomate, tá? Aí aqui também tem azeite, tá? Tem aqui o azeite. Vamos precisar também de alho, alho cortadinho aqui, aqui o alho. Aí vamos precisar desses temperinhos, aqui a pimenta do reino, um salzinho temperado, que eu gosto de usar, vamos usar também a salsinha e vamos usar também o colorau, tá? Então, nós vamos já começar. Então, para nós começar, a gente vai fazer assim, nós vamos colocar esses ingredientes aqui na carne, vamos já começar temperando essa carne, vamos colocar todos os ingredientes aqui, tá? Para a gente temperar essa carne, ok, gente? Vamos dar início assim. Vamos colocar também o alho picadinho, tá? Vamos colocar tudo aqui. Então, gente, a gente vai agora misturar bem, é, para esse tempero, né, pegar aqui na carne. Vamos misturar bem, tá? Depois nós vamos para o preparo na panela, ok? Então, já misturei, já está toda misturadinha aqui com os temperos, o alho picadinho. Então, nós vamos reservar essa carne aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos por uns cinco minutinhos, só mesmo para pegar um leve gostinho, porque o gosto mesmo vai ficar mesmo depois que colocar todos os temperos na panela, tá? Agora, nós vamos passar para a panela, para a outra parte. Então, pessoal, já estou aqui com a panela no fogo, agora eu vou fazer uma camada dessa cebola aqui na panela, tá? A gente faz assim, a gente vai montando, tá? A gente vai colocar só a metade dessa cebola, a gente vai deixar ela assim, tá? É assim que a gente faz. Agora, a gente vai colocar o azeite. A gente já colocou a cebola e a gente coloca todo o azeite. A gente faz assim, vamos colocar todo o azeite. E agora, a gente vai fazer outra camada de tomate, gente. A gente vai colocar todo o tomate aqui, né? São os três tomates. Tá, pessoal? Vocês estão vendo que eu ainda não coloquei água. Só esses tomates, a água do tomate. Então, a gente a gente ajeita assim mesmo, tá? Com a mão mesmo, tá? Ficar bem a água do tomate. Vamos colocar o restante da cebola. Fica muito gostoso. Colocamos já o restante da cebola. Vamos fazer outra camada com o pimentão. Então, a gente vai fazer esses temperos, a gente faz assim mesmo, em camada. Aqui, por último, a gente vai colocar a carne. Então, a gente vai colocar também a carne, gente. Vamos fazer agora essa última camada de carne, né? Vamos colocar toda essa carne aqui na panela, na panela de pressão, por cima desses temperos. Então, eu já coloquei o sal, mas aí depois a gente experimenta se ficou bom, né? Sal a seu gosto. Então, pessoal, já tá toda aqui dentro a carne, na panela. Agora, nós vamos regar com o molho de tomate. Olha, gente, olha só como tá ficando. Vamos colocar todo o molho de tomate. Então, pessoal, é assim. Então, aqui a gente vai agora colocar a tampa da panela de pressão. E vamos deixar cozinhar, tá? Nós vamos abaixar o fogo, vamos deixar o fogo baixo e vamos deixar cozinhar, ok? Então, pessoal, já está cozido a nossa carne. Olha, ficou assim. Olha, a nossa carne de panela ficou bem cozida. Olha só o molho que ficou. Então, ela passou 30 minutos. com 30 minutos ela cozinhou e tá assim, massinha. Então, agora, nós vamos estar colocando ela em uma tigela. Então, ela tá pronta, tá cozida, tá? Vamos agora colocar ela numa tigela. Foi muito rápido a gente preparar, muito gostoso, gente, olha. Tá? Ficou ótima. Tá bem cozidinha. Então, pessoal, olha, eu já coloquei a carne aqui na tigela, tá? Ela ficou assim, olha, ficou muito bonita, né? Bem cremosa, tá? Então, fica assim, olha, fica esse molho maravilhoso, tá? Porque também tá bem temperada, ela ficou macia, bem cozida, tá, pessoal? Então, olha, ela ficou 35 minutos pra cozinhar na panela de pressão, tá? Se a sua panela ser mesmo uma panela bem mesmo forte, talvez não vai os 35 minutos. Mas o importante é que você tire quando ela estiver macia, tá? Quando ela estiver cozidinha, bem cozida, macia, aí você pode tirar, tá? Então, você pode também tá fazendo com a carne de acém, tá? Você pode tá usando ela, ela é boa também, é porque eu quis fazer mesmo do músculo, tá? Então, pessoal, então, o resultado da nossa carne de panela é essa, tá? Ficou assim, né? Ficou bonita, ficou muito gostosa, né? Então, aqui, eu vou colocar aqui um pedaço aqui pra mim, tá? Colocando aqui com o meu macarrãozinho, tá? Eu tenho um macarrãozinho aqui, então, a gente vai fazer isso, a gente vai colocar um pouco desse molho aqui no macarrão, olha, gente, a gente vai colocar um pouco, tá? Você pode tá fazendo isso, tá bom? você faz isso, né? Com esse macarrãozinho aqui, né? Que já é o meu almoço, então, eu vou querer comer com macarrão, tá? Se você não quiser comer com macarrão, quiser comer com arrozinho, também fica, né? O seu gosto, tá bom, pessoal? Então, pessoal, se você gostou desta receita, tá? Aí, você, é, curte, né? Dê um like, e se inscreva também no meu canal, se você gostou, né? Você também faz o seu comentário, tá bom, pessoal? Então, um forte beijo, um abraço pra todos vocês e fica com Deus!